Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Como hoje eu estou com um palpite no galo, o galo do vizinho invadiu o quintal, e branco, bonitinho, ó. Tá aí, então vamos de galo, pra agora, pras próximas loterias, né. E na esquerda da tela aí, você vai ficar com o telefone aí do meu grande amigo ali, aí tá Banca Pirâmide. Vou passar alguns palpites aí, valendo aí pra todas as loterias, beleza. Inclusive PT, 14 horas, né, 16 horas. Então vamos lá. Ó, aqui deu cavalo, então ó, 2, 3, 4 da cobra. O palpite de escarniro com a 825, ele virou duas vezes. E aqui deu 827, 7, 8, 2 do touro. Aqui ó, 2, 4, 5 do elefante. 650 aí do galo, ó, ó, o galão, né. 252 do galo. 087 do tigre. 630 aí do camelo. 377 do peru. 923 da cabretinha. 455 do gato. 765 aí do macaco. E 316 da borboleta. Então ó, essas são algumas centenas que eu vou jogar agora nas 14, nas 16. Talvez eu vou jogar na nacional também, na look. Ó, tá aí alguns duques de dezena. Acho que algumas duplas boas aí, ó. Carneiro e galo. Borboleta e avestruz. Cabra e avestruz. Alguns prováveis grupos aí, ó. Carneiro, avestruz e cabra. E terninha aí, ó. Cabra, carneiro e avestruz. Borboleta, avestruz e cavalo. Carneiro, galo e vaca. Acho que esse carneiro, galo e vaca tá bom. Aí também esse tigrão aí com a 8622. Mas só mais esse duque aqui, ó. 50, 25. E o danadinho tá aí, ó. 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 Bonito o danado, hein. Aí. Então tá aí. Os palpites aí pelo Domingão, hein. Valendo todas as loterias. Vamos ganhar nesse danado aí, ó. Ó. Forte abraço a todos aí. Um ótimo Domingão a todos aí. E boa sorte.